Agora, Berenice, o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou a Polícia Federal ouvir os presidentes das empresas de tecnologia justamente sobre publicidades contra o projeto de lei das FIC News, foi isso? Isso mesmo, quatro empresas entraram no alvo aí do Supremo Tribunal Federal, né? Moraes inclusive determinou a exclusão de conteúdos impulsionados com críticas ao PL 2630. Eles querem ainda ouvir os representantes dessas quatro empresas, Google, Meta, que é responsável pelo Facebook, pelo Instagram, além do Spotify e Brasil Paralelo. E também determinou ainda no início da tarde que eles têm um prazo de remoção de conteúdo, prazo é de uma hora. Caso contrário, vão pagar uma multa no valor de 150 mil reais por hora que esse conteúdo, que critique o PL das FIC News, permaneça nas redes. Ainda falando sobre essa decisão, a gente preparou uma arte, olha só. A decisão do ministro Alexandre de Moraes fala da conduta das plataformas que precisa ser investigada, porque, segundo ele, são renumeradas por impulsionamento e monetização. Na segunda tela, a gente tem uma outra decisão que vale destacar aí, que as empresas, ele destaca que as empresas precisam respeitar a Constituição Brasileira. E, por fim, como eu disse, cinco dias foi o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, então, a partir de hoje, tem cinco dias pra ouvir os responsáveis por essas quatro empresas citadas. O Supremo quer saber, por exemplo, as razões de terem autorizado a utilização de mecanismos que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico e caracterizar ainda ilícita contribuição pra desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais. E, não mais importante, a gente também precisa dizer de um outro prazo, de 48 horas, pra que as empresas apresentem relatórios explicando como funciona a questão dos algoritmos, do impulsionamento, inclusive valores investidos e recebidos, né, nesses anúncios realizados. Eles acreditam que a maioria desses anúncios que circulam e também informações são impulsionados e eles agora querem um relatório detalhado disso, como eu disse, no prazo de dois dias, Daniel. Esse é o assunto do dia, prioridade total pra nossa equipe em Brasília. Berenice segue acompanhando, daqui a pouco ela volta com mais notícias e atualizações do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Até já, Berenice.